A vereadora Maria Goretti Toledo participou da abertura da 13ª Paralimpíada e mostrou imagens na sessão do dia 7 ao destacar o evento. Como sempre é um momento muito lindo e muito gratificante. E mais uma vez nós pudemos acompanhar ali a alegria desses alunos, dessas pessoas que não tem o que possa impedir essa alegria, esse contágio, que eles conseguem contagiar toda a plateia para poder participar junto com eles. Goretti defendeu a ação do poder público em prol das pessoas com deficiência. E esse aí é o nosso compromisso da próxima, o ano nós temos então a Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso para podermos apoiar ainda mais eventos como esse e o dia a dia das pessoas com deficiência.